Poema de Christoph Tarkus Não podemos ser infelizes, somos felizes. Quando estamos infelizes, não comemos mais. Não comendo mais, definhamos e definhando, morremos. Estamos mortos. Não somos infelizes, nós comemos. Não vamos mal, comemos. Vamos bem, comemos. Se não vamos bem, se estamos infelizes, não comemos. Estamos bem, comemos. Não estamos infelizes, estamos felizes. Não podemos ser infelizes. Se não temos mais vontade de comer, definhamos, morremos progressivamente e estamos mortos. Comemos. Não podemos ir mal. Comemos. Comemos hoje, não morremos, comemos ainda. Não vamos mal. Não estamos infelizes. Já temos vontade de comer, vamos bem. Não vamos tão mal. Não estamos tão infelizes. Ainda vamos comer. Comendo, vamos continuar. Não morremos. Não vamos morrer. Vamos comer. Ficaremos bem. Não seremos infelizes. Seremos felizes. Não-